Viu? 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 Ai, amei, Gil. A gente tá conectado. Eu tava falando de você agora. Nosso sentido aranha, ó, tá bombado. Ai, olha só, não vou conseguir fazer meu quadro, tá lascado com vocês hoje. Mentira, por quê? Olha, eu não consegui, amigo, por quê? Porque, olha, eu tô indo amanhã pro meu doutorado lá na Califórnia. Ei! Vitória do Cébio. Mas assim, depois do teu vídeo, não tinha como eu não vir conhecendo vocês. Maravilhoso o vídeo dele. É o que eu tô falando. Mas chegou, ainda tá falando que vai sair. Tô falando, meu bem. Chegou e falou que não vai fazer o que prometeu. Entendeu? Fica quieta. O que que é isso? Eu, hein? Silêncio. Opa, opa. Que coisa mais feia, Nanny People. Eu sou maluca. Essa daqui é uma amiga nossa, maluca, deslocada da realidade, que vive aqui, sondando a gente. Mas ela já tava de saída. Tava nada, tô ótima aqui. Pode continuar. Vai. Ah, meu pai. O que que a gente fala, gente? Mas me conta, o que você achou do vídeo? Tô garota? Tô magra? Eu sabia que era isso. Eu já tava na minha mente. Mas me fala, o que que você achou do meu vídeo? Eu tava garota? Eu fiquei magra no vídeo? Faz aqui a linha, confessionário e me diz a verdade. Maravilhoso. Uma super produção, pra começar, né? Ai, eu amei. Olha, eu adorei. A parte que o Márcio me regozijei. A parte da escumada, que tu quando quer escutar... A escumada, mulher. Que tu fala que elas cuidam sozinha da pensão. Sozinhas, não, minha amiga. Elas cuidam junto comigo. Tá? Porque eu sou concierge daqui e eu ajudo em tudo. Tá, meu bem? Inclusive, eu tô super atarefado. Tá, Gil? Porque assim, me casei, né? Ai! Ai, meu Deus. Acabava a merda. Tô super comprometida, cheio de pepino pra resolver. Marido tá em Cuba. Ai, eu tenho que cuidar de uma quinta gay. De um sábado babado. Eu tenho mil coisas, aí minha vida tá meio difícil. Difícil? Difícil? Difícil foi a mãe dele que viveu quando essa criatura nasceu. Essa criatura, quando nasceu, olha a cabeça. Como é que vai passar a cabeça no lugar daquele? Uma cabeça desse tamanho, já nasceu de peruca e sem chapinha. Meu amor, todo mundo conta as más línguas que o Murundu inteiro só ouviu com grito acertado amanhã. Que ridículo. Mas olha... Ai, Gil, corre aqui comigo. Vem cá, vem cá. Rápido, rápido, rápido. É pra gente fugir da radiação dela. Não pode pegar em você. Eu tô aqui, não vai ter o quadro. Mais uma ajuda pra tuas finanças se organizarem, eu vou dar. Hum, obrigada, Gil. Muito obrigado. Eu tô muito animada com isso tudo. Eu não sei o que eu falo, mas eu tô animada. Ai, Gil. Alana, aqui eu ajudei também umas dicas, assim, de como ajudar tuas finanças, pra ser regoso, já que vigora tudo. Eu quero é dinheiro da minha conta. É isso que eu quero. Pix, eu sei que você não vai passar, que eu te conheço. Ó, francamente, eu sou mulher de ouvir e agora ajuda de ex-BBB, funcionário de Ana Maria Borga, francamente. Olha pra isso. O que você pode fazer? Oxi. Não importa. Não importa. Só não importa. Ela é recalcada assim mesmo ou é uma coisa da Ozzy? É louca, ela é equivocada. Ela é do fã-clube da Palmeirinha. Ah, ela tem coisa com a Ana, então por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu te olhei, eu saquei logo que a gente ia ser uma dupla. Que a gente ia ser tipo assim, um maçã de uma Júnior. Sabe isso? Eu tô certa. Ai, eu tô certa. Então vamos dar uma desfilada? Ai, vamos, vamos. Como é? Com a perna esquerda primeiro, tá? Pode girar o palco. Um, dois, três e... Oi, gente. Eu sou a Carolzinha, uma empreendedora jovem. Eu sou muito divertida, amiga. Eu adoro gente, sabe? Eu sou comunicativa, sou antenada. Eu amo animais, o planeta Terra. Eu espero que vocês me escolhem. O que é isso? O que é isso, gente? Tá fazendo vídeo pra quê? É vídeo pra concurso de misa? Quer ganhar seguidor no Instagram? Vrá, vrá, vrá. Ah, não, Donato. Você não viu que eu tava filmando, não? A Carolzinha? A senhora entrou bem atrás no vídeo. A gente tava fazendo vídeo. A gente tava ficando irado pra mandar pro Big Brother Brasil, pô. Desse jeito? Vocês não vão chegar a lugar nenhum, meu bem. Vá por mim, tá? Vamos chegar sim, tá? O Gil deu várias dicas pra gente. Ele disse que a gente tem que ser autêntico, sincero, extrovertido, divertido. Uma coisa que eu entendo é de reality. Como é? Gente boa, que nem planta. Fica chato. O que é que é saber? Nem a boaca. Não vira nada. Esses concursos não querem gente boazinha. Não. Quer pessoal louco, saindo dos olhos, sabe? Dá tapa na cara, sabe? Todo mundo assim. Quer pessoal ver o círculo pegar fogo, meu bem? Eu acho que a Dona Agnes tem razão. Sabe por quê? O público quer ver isso aí mesmo. Briga, discórdia. Eles gostam de confusão mesmo. Quando é muito fofinho, ninguém dá like, né? Então, não querendo falar mal, mas eu acho que se o Gil quisesse realmente ajudar vocês, ele já teria feito isso. Ou melhor, teria pego contato de vocês e dado pro Boninho, isso sim. Ele teria feito alguma coisa, tomado uma atitude. Ih, Dona Cruella, nem vem não com seu jogo da discórdia não, tá? Que aqui não vai colar. Uma carozinha, isso aí que ela tá falando faz sentido. Se você for pensar bem, o Gil, ele ficou três meses lá dentro da casa. Em três meses ele ficou bem amigo do Boninho, não ficou não? E que que custa ele chegar com o amigo dele e falar assim, pô, tem uns amigos meus aqui que eu quero indicar.